Oi, pessoal! Aqui quem tá falando é a Nayara. E se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que você quer saber se o Nice Green Caps realmente funciona. Será que o Nice Green Caps realmente emagrece? Tem efeitos colaterais? Fica até o final desse vídeo que eu vou te passar todas as informações que você precisa saber. E também eu tenho alguns alertas muito importantes para te dar, para que você não caia em nenhum tipo de golpe na internet. Inclusive, essa é a primeira coisa que eu quero falar com você. Tem muitos relatos na internet de pessoas que tomaram o Nice Green Caps e não funcionou ou passaram mal. Isso acontece, gente, porque essas pessoas, elas compraram produtos falsificados. Sim, elas caíram no famoso golpe da internet. Por quê? O Nice Green Caps, ele só é comercializado no site oficial. Eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo para você dar uma olhada, caso você queira. Qualquer outro lugar que você encontrar esse produto, não compre, porque ele não é vendido, OLX, Mercado Livre, Shopee, nada disso. Ele só é encontrado de forma segura nesse site que eu deixei aqui embaixo para vocês. Mas o Nice Green Caps, será que ele realmente é bom? Gente, ele é um produto 100% natural, onde a fórmula dele ajuda muito no processo do emagrecimento. Por quê? Ele aumenta a saciedade, ele ajuda a quebrar as gorduras que são consumidas, além do que ele acelera o nosso metabolismo, também ajudando no processo de queima de gordura. Ele também, gente, tem outros benefícios para a saúde, porque eles ajudam a regularizar o intestino, a regularizar a pressão, o açúcar no sangue. Tudo isso por causa dos seus seis componentes naturais, que inclusive são 100% aprovados pela Anvisa. Esses componentes juntos, eles formam essa fórmula poderosa que tem sido tão bem falada aqui na internet. Mas e os resultados? Realmente existem resultados? Sim, gente, eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns dos resultados de pessoas reais que utilizaram esse produto e perderam muitos quilos. Inclusive, depoimentos, vocês podem encontrar lá no site deles. Outra pergunta que muitas pessoas se fazem também é, será que eu vou perder dinheiro caso eu compre e não goste? Não, você não vai perder dinheiro, porque o Nice Green Caps tem 90 dias de garantia. Então, você pode utilizar na sua casa, ver como o seu corpo vai reagir e dentro de 90 dias, se você não vê nenhum tipo de resultado, os produtores do Nice Green Caps, eles devolvem 100% do seu dinheiro. Mas, gente, tem um outro alerta para dar para vocês. Muito cuidado! Para você ter um resultado satisfatório, você precisa utilizar por 90 dias seguidos da forma correta. E qual é a forma correta de utilizar? Bom, é tomar duas cápsulas por dia do Nice Green Caps, uma antes do almoço e outra antes do jantar, mais ou menos 30 minutos antes das infeições. Não é milagre! O Nice Green Caps é um poderoso auxiliador no emagrecimento, mas você precisa fazer sua parte para ver o resultado. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante do Nice Green Caps, que é um grande diferencial dele no mercado, que é, todo mundo que adquire, ele tem um acompanhamento com uma nutricionista. Então, essa profissional da área de saúde vai auxiliar você a conseguir mudar a sua alimentação. Ela faz um plano alimentar, você ganha um e-book que vai te ajudar nessas receitas para que você possa estar fazendo, e um conjunto de fatores vai fazer com que você emagreça e pare de uma vez por todas um efeito sanfona, aquele processo que a gente engorda e emagrece, que deixa a gente muito triste. Então, gente, espero muito ter ajudado vocês com essas informações. E não esqueça, se você for buscar, clica no site oficial que eu deixei aqui abaixo, para que você não caia em nenhum tipo de golpe. Até uma próxima. Tchau, tchau!